Música Queridos irmãos, queridas irmãs, quem fala é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós, a cada domingo, refletimos a respeito da palavra de Deus que a Igreja nos propõe na liturgia. E esse domingo, o vigésimo quarto domingo do tempo comum, nós iremos proclamar o Evangelho de São Mateus no capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Evangelho desse domingo é o Evangelho do Perdão. Você se recorda que na semana passada nós tivemos o Evangelho da Correção Fraterna. Trata-se de instruções que Jesus deu aos seus discípulos e como é que nós devemos ser Igreja. E é por isso que nós estamos neste grande sermão no capítulo 18 de São Mateus, que é chamado de Sermão Eclesiástico, um sermão em que Jesus nos ensina a viver como irmãos. Então, se na semana passada a ênfase era a correção dos nossos irmãos, nessa semana nós temos a ênfase no perdão, o perdão que deve ser vivido a partir de Deus, mas também um perdão que deve ser dado aos nossos irmãos. Vamos então analisar este Evangelho de perto. Em primeiro lugar, nós vemos que existe uma intervenção de São Pedro. São Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até sete vezes? São Pedro já se adianta e vai respondendo para Jesus porque ele acha que sete vezes já é uma quantidade enorme de vezes. Que ali São Pedro já está propondo para Jesus uma coisa quase absurda, porque quem é que perdoa as outras pessoas sete vezes? Imagine só se uma pessoa chega para você e pisa no seu pé. Uma vez você perdoa, duas vezes você perdoa, três vezes você perdoa, quatro vezes, sete vezes. Parece um negócio absurdo. Não é possível querer perdoar uma pessoa sete vezes. Por quê? Porque o perdão parece ter limites. É aqui que está a experiência comum dos seres humanos. Nós mesmo colocamos algumas frases, alguns provérbios, a gente diz, olha, paciência tem limite. O perdão tem limite, a misericórdia tem limite. Quantas e quantas vezes nós certamente já pronunciamos palavras do tipo, isso eu não perdoo. Ou seja, como se houvesse coisas que nós perdoamos, mas outras coisas que não são perdoáveis. Essa é a experiência básica dos seres humanos. Parece que existe um limite para o perdão. É isso que São Pedro coloca para Jesus. Qual é o limite do perdão? Porque essa é a experiência humana fundamental antes de Cristo. Os próprios pagãos, por exemplo, como é que eles agiam diante do perdão? Eles, havia alguns pecados que eles perdoavam e outros pecados que eles não perdoavam. Ou seja, se a coisa é um pecadinho, a gente perdoa. Se existe um pecadinho de nada, então a gente perdoa, dá uma bela gargalhada. São pecados ridículos. Esses daí, nós fazemos vistas grossas e deixamos passar. Mas existem pecados sérios. E esses pecados sérios não devem ser perdoados. Era assim que os pagãos agiam antes de Jesus. Mas Jesus está querendo aqui provocar uma revolução. Jesus está nos ensinando uma coisa que, de alguma forma, é um atentado. A nossa lógica humana, Jesus quer nos ensinar que o perdão não tem limites. Então, na verdade, o que Jesus está nos ensinando, em primeiríssimo lugar, no Evangelho, desse domingo, é como é o coração de Deus. Que o coração de Deus é um coração que perdoa sem limites. E só em segundo lugar, é que Jesus quer nos ensinar como é que o nosso coração deve ser, ou seja, semelhante ao coração do Pai. Nós devemos ser misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso. Em resumo, esta é a mensagem do Evangelho desse domingo. Mas vamos analisá-lo mais profundamente. São Pedro fez a pergunta para Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar? Até sete vezes? Jesus rompe com a lógica de São Pedro e coloca, não somente sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Ou seja, um número infinito de vezes. E para mostrar isso, Jesus conta uma parábola. Uma parábola que, em seus detalhes, é bastante absurda. bastante maluca. Porque um rei se coloca agora a acertar as contas com seus empregados e o primeiro empregado que aparece tem uma conta que é impensável. É um negócio absurdo. Se nós fizermos as contas em dinheiro de hoje, daquilo que é o que o empregado devia a esse patrão, é algo que nós não podemos nem sequer imaginar como é que aquele empregado foi capaz de contrair uma dívida tão grande. Porque se nós considerarmos que um talento são 30 quilos de ouro, fazendo os cálculos por aquilo que era o que um empregado recebia por dia, a dívida desse empregado consiste em 100 milhões de dias de trabalho. Ou seja, ele teria que trabalhar 100 milhões de dias. É impossível ele pagar isso. É uma dívida insanável. É uma dívida maluca. Então o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Que a nossa dívida com Deus, ela é insanável. Essa é a primeira lição desse evangelho. A nossa dívida com Deus, ela não tem limites. E no entanto, apesar desta dívida ser tão grande, apesar desta ofensa para com o rei ser tão grande, quando o empregado cai e mentindo diz para o patrão, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo, o patrão tem compaixão. Vejam, é interessante isso. No versículo 26, ele mente descaradamente e diz, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Ora, o patrão sabia perfeitamente que aquela dívida era insanável. Que era impossível que ele pagasse aquela dívida. E no entanto, o patrão teve compaixão. Ele se comove. No versículo 27, a palavra compaixão, que está usada ali para expressar essa misericórdia de Deus, é uma palavra que mostra que as vísceras do rei se comoveram. É uma misericórdia que mexe com as vísceras, com o interior, com o íntimo da pessoa. Essa grande misericórdia de Deus. Deus se comove. Então, a primeira coisa que Jesus nos mostra nesse evangelho é o coração de Deus. E por que Jesus precisa mostrar o coração de Deus urgentemente? Ele precisa mostrar isto para Pedro. Porque vamos lembrar quem é Pedro. Vamos lembrar o que irá acontecer com São Pedro. São Pedro, na última ceia, irá dizer para Jesus, Senhor, eu irei contigo até a morte, se for necessário. Jesus olha para Pedro, vê que ele está exagerando na coragem, exagerando na fortaleza, que ele não está pronto para o martírio, e diz, irás comigo até a morte? Pois eu te digo, que antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Vejam, Jesus precisa ensinar isso a São Pedro. Precisa ensinar a ele que diante do seu mais clamoroso fracasso, Deus está disposto a perdoá-lo. Vejam como este evangelho, este diálogo entre Jesus e São Pedro, adquire uma luz extraordinária, se nós jogarmos a luz dos eventos pascais sobre este diálogo. Ou seja, se nós lembrarmos que este Pedro que aqui está achando exagerado um perdão de sete vezes, será o primeiro beneficiário de Jesus. o primeiro beneficiário do perdão do Senhor, do perdão do Mestre. Pedro, você precisa do perdão de Deus. Você precisa aprender como o perdão de Deus é absurdamente sem limites. aqui se inaugura a ética cristã. Aqui inicia a ética cristã. A ética pagã é diferente. Os pagãos, eles escolhiam os pecados que podiam ser perdoados e os pecados que eram imperdoáveis. Para nós cristãos, não existem pecados imperdoáveis. Todo pecado é perdoável se houver no pecador uma atitude de arrependimento, de confiança na misericórdia, de pedido de perdão. Todo pecado é perdoável e Pedro precisa aprender isso. Diante da dívida absurda deste empregado, Pedro deve compreender que é assim o coração de Deus. Que o coração de Deus está disposto a perdoar uma dívida absurda. E esta lição Jesus dá não somente a Pedro, mas também a Judas. Também Judas estava lá ouvindo essa parábola. Também Judas estava lá aprendendo que o amor de Deus era sem limites. No entanto, Pedro parece ter aprendido e Judas não. a misericórdia de Deus não tem limites. Mas Judas desesperou da misericórdia de Deus. É importante que nós cristãos tenhamos diante dos olhos essa necessidade de confiar na infinita misericórdia de nosso Deus. De saber que não há dívida insanável para Ele. Porque Ele tudo perdoa. por quê? Porque aqui está a diferença entre a ética cristã e a ética pagã. Para o pagão o importante é a dívida. Se ela é grande ou pequena. Para o cristão o importante é o pecador. Nós poderíamos dizer assim que de alguma forma o cristão nunca perdoa perdoa pecados. Na verdade o cristão perdoa pecadores. Ou seja para nós qualquer pecado pequeno ou grande é sempre uma ofensa a Deus. Para nós qualquer pecado que nós tenhamos na verdade é sempre uma dívida enorme de cem milhões de dias de trabalho. Uma dívida insanável. Qualquer pecado não interessa o tamanho do seu pecado diante de Deus a ofensa é enorme. Mas na verdade Deus usa uma espada e separa o pecado do pecador. Deus faz com que o pecado precipite no fundo do inferno e o pecador seja salvo. Essa é a diferença do cristão para o pagão. O cristão sabe separar o pecado do pecador e aqui nós vemos onde está também a chave para a nossa capacidade de perdoar. Porque assim como Deus me perdoa eu preciso também perdoar. Assim como Deus sabe que eu não sou o meu pecado eu preciso aprender também que o meu irmão não é o pecado dele. O meu irmão cometeu um pecado o meu irmão pecou contra mim e o que ele fez é terrível o que ele fez é horrendo. Vejam para perdoar um irmão nós não temos que chegar e dizer ah não não era pecado não era pecado não para perdoar o irmão eu tenho que primeiro ter um profundo ódio por aquilo que ele fez e um profundo amor por aquele que pecou vejam que o mundo moderno é um mundo que voltou para o paganismo no fundo nós não conhecemos mais o perdão nós não sabemos mais o que é perdoar para nós só existe uma alternativa ou eu decreto que aquilo nunca foi pecado que o pecado é irrisório que é ridículo e portanto está perdoado porque era uma brincadeirinha era uma bobagem era um nada ou então eu guardo a ofensa para o resto da vida esta é a mentalidade do mundo atual e esta é a mentalidade que está invadindo a igreja que está tomando conta da nossa mentalidade de cristãos isso é que é o triste quantas vezes já ouvi de teólogos modernos de padres que são chamados abertos não é não isso não é pecado quantas pessoas saem do confessionário magoadas quantas pessoas saem do confessionário feridas por sacerdotes porque foram lá se acusar dos seus pecados e ouviram do sacerdote não mas isso não é pecado eu me recordo da confissão de uma religiosa que há muitos anos atrás veio a mim disse padre eu quero me confessar quanto tempo você não se confessa me confessei hoje de manhã irmã não precisa confessar outra vez o que é isso o que houve para que se confessar tão rápido assim ah porque a confissão que eu fiz hoje de manhã não valeu mas porque a senhora acha que não valeu porque tudo aquilo que eu dizia para o padre o padre dizia para mim que não era pecado e aí eu disse para o padre padre isso daqui que eu estou dizendo é pecado sim porque está no catecismo da igreja católica e o padre com a maior cara lavada do mundo chegou e disse não mas você não precisa acreditar no catecismo você não precisa crer no que está no catecismo então naquela confissão eu pedi perdão para aquela religiosa pedi perdão em nome daquele sacerdote daquele mau sacerdote que estava administrando o sacramento da confissão como se o sacramento fosse dele como se ele fosse Deus para decretar aquilo que é ou não é pecado e porque no fundo uma pessoa que age assim não acredita no perdão veja esses teólogos liberais esses padres abertos que decretam que nada é pecado no fundo não acreditam minimamente na misericórdia de Deus eles pregam um Deus de misericórdia mas não acreditam minimamente em misericórdia sabem por quê? porque para eles nada precisa ser perdoado porque nada foi ofensa nada foi pecado então se nada é pecado a misericórdia se esvazia porque só existe misericórdia se houver ofensa só existe misericórdia se houver pecado só existe misericórdia se Deus foi ofendido agora vejam o que Jesus quer nos ensinar no evangelho desse domingo ele quer nos ensinar em primeiríssimo lugar que existe sim uma ofensa a Deus existe sim uma dívida imensa e nós fomos sim perdoados perdão significa que aquela ofensa terrível aconteceu e que Deus mesmo assim me perdoou Deus usou a sua espada para me separar do meu pecado em Deus existe um profundo ódio contra o pecado e um profundo amor para com o pecador nós precisamos colocar isso no nosso coração meus irmãos porque senão nós não entendemos o que é amor nós não entendemos o que é verdadeiro amor uma mãe que ama o seu filho drogado só pode odiar as drogas que estão destruindo o seu filho Deus não pode ser indiferente aos meus pecados se o meu pecado está me destruindo se Deus é um Deus de amor ele não pode ser indiferente ele não pode dar de ombros e dizer não não é pecado deixa pra lá isso é bobagem se o pecado está me destruindo Deus só pode ter um ódio profundo contra o pecado no entanto ele está disposto a me perdoar se eu peço perdão se eu clamo por misericórdia as vísceras de misericórdia de Deus se comovem diante de um pecador poderíamos dizer assim meus irmãos que é algo de tremendamente sedutor um pecador que eleva as suas mãos para o céu e pede perdão sim Deus não consegue resistir é uma sedução um pecador que na sua sinceridade diz perdão Senhor Deus não consegue não perdoar ele perdoa sempre mas não porque o pecado era uma bobagem mas porque o pecador está disposto a mudar de vida está pedindo misericórdia está pedindo perdão e é assim que é o coração de Deus e é isto que Deus está ensinando a Pedro e ensina a cada um de nós Deus está nos ensinando no evangelho deste domingo em primeiro lugar essa é a primeira lição aquilo que está contido no livro 4 da regra de São Bento nunca desesperar da misericórdia de Deus nós nunca podemos desesperar da misericórdia de Deus ponha esta regra no seu coração São Pedro não desesperou São Pedro aprendeu a lição mas Judas infelizmente desesperou Judas infelizmente tinha uma mentalidade pagã ele achava que existem pecadinhos irrisórios que podem ser perdoados mas existem pecados terríveis que não podem ser perdoados era grande demais a ofensa para que Deus perdoasse ou seja na verdade Judas acha que o seu pecado é maior do que Deus é maior do que a misericórdia de Deus em segundo lugar a segunda lição do evangelho deste domingo é que na verdade se nós confiamos na misericórdia de Deus nós também não podemos ser presunçosos e achar que a misericórdia de Deus não custou nada que a misericórdia de Deus é um nada e que no fundo no fundo Deus quando me perdoou não fez mais do que a sua obrigação na verdade e que eu posso tranquilamente agora viver sem precisar dar misericórdia aos meus irmãos vejam o que nós vemos no evangelho é que o patrão o rei quando ele recebe a notícia de que o empregado não perdoou a dívida menor do seu companheiro o patrão diz assim empregado perverso eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste vejam a primeira coisa que o patrão faz é explicar recordar trazer à memória o perdão que ele deu porque porque no fundo aquele empregado não estava dando valor ao perdão que ele recebeu e estava demonstrando isso quando não perdoou o seu irmão meus irmãos o perdão que Deus nos deu foi um perdão caro foi um perdão que custou o sangue do seu filho foi um perdão que custou o sangue de Jesus na cruz e por isso nós não podemos desprezá-lo este perdão custou caro precisamos recordar dele e é isso que nos leva a perdoar nosso irmão nós seremos capazes de perdoar os nossos irmãos se virmos o quanto custou o perdão de Deus e para nós custará muito pouco se Deus perdoou aquela dívida imensa porque o que me custa perdoar uma dívida tão pequena na verdade nós não perdoaremos o nosso irmão se nós esquecermos o perdão que recebemos de Deus que nós recordemos sempre o preço que ele pagou por nós na cruz se recordarmos sempre se estivermos sempre diante da nossa memória do nosso coração o perdão imenso que ele nos deu nós estaremos sempre dispostos a perdoar o nosso irmão porque quando virmos o quanto custou o sangue que custou o nosso perdão veremos então que na verdade o perdão que é pedido de nós não nos custa quase nada diante do amor imenso que recebemos de Deus que Deus abençoe você que Deus dê a você um coração que perdoa e faça esta grande experiência de Pedro de nunca desesperar da misericórdia de Deus e por isso estar sempre pronto a valorizar esse perdão e ver que não custa nada perdoar o irmão quando custou tanto receber o perdão de Deus Música 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 E aí